Liga logo o que a gente trouxe aqui 30 segundos, tá no clock Abriu, abriu a porteira pra ele O todo entrando na contramão É só diminuir, já vem a parada Dúlia Já vai por amor, olha aí Será que foi saudade Que te machucou o poder Ele pede aplauso no público Que é a primeira parada dele na Espanha Ele tava com duas quedas Ele precisava demais parar no touro E ter uma nota boa pra conseguir Vaga amanhã nos 10 E ele fez uma grande montaria O juiz avalia o desempenho do touro E também do atleta através de exposição, domínio Olha o que ele fez no domínio Ele se expõe na montaria, tem um estilo bonito Hora nenhuma o touro disposicionou ele Ele foi perfeito montando em touros Vai depender da nota dele Pra ver se ele entra na disputa semifinal Ele foi o último a montar Vamos aguardar a nota dele ali O juiz deu 44 pontos Vamos aguardar e ver na classificatória Do telão da JR Vamos aguardar a nota E vou pedir pro pessoal da JR Jogar a classificação geral em seguida 88,25 Vamos aguardar agora se ele consegue Está no bloco, está no bloco, é isso Prefeitura Municipal de ideia Com a força do povo na rejeição do vaguinho Abriu a porteira Goiano de Caldasia O touro explode no segundo ombro O goiano é duro, o nego do vale O grande touro da KVA Pode aplaudir, pode aplaudir O trabalho do advertised ele vibra e comemora por que ele sabe com essa parada e tá grandinho entre os 10 amanhã E o Toro Nego Duval tem a saída muito forte Toro da KVA E o Willian Sirio Mendes que já foi campeão E apareceu de Goiânia Consegue muito bem neutralizar o primeiro Toro O puro difícil do Toro E depois da hora que entra girando Ele não oferece chance para o Toro vencer Posicionado para o sucesso mais um Vamos aguardar a avaliação do telão Vai chegar boa nota para ele Vamos aguardar a avaliação O juiz deu 44 pontos Vamos aguardar o outro juiz Para chegar a nota final nos telões Quando passaram o gel foi finalista de Jatair E esse Toro derrubou ontem, é bem difícil Abriu, abriu a ponteira, vamos embora Toro Cavaé é duro, entra na contramão O Sumas do Grossense é mais Olha só, vai parar no 2 O Toro vai vir todo o cúlio Toro Cavaé é o Amar Pirapim, Zique Toro Cavaé da Boiada Cavaé do Everson de Rio Grande Viajou o Sumas do Grossense de Cacilândia É com vocês E ele buscou a primeira para dele na competição Já que ele estava com duas quedas E ontem o KVA derrubou muito bem o Ednei E hoje o Jean conseguiu neutralizar o pulo do Toro O KVA é um animal que gira e ele não movimenta no mesmo lugar Calma dificuldade para o atleta Não é qualquer competidor que consegue vencer esse Toro KVA Chegou a nota dele 88,25 Até agora ele está classificado O Cláudio Júnior vai derrubou o Toro O Toro que foi vencido ontem para 88,25 Ele tem 30 segundos Abriu, abriu, abriu a porteira Toro entra na contra mão Toro Mato Grosso O menino Mato Grosso Sanciador O de mais De Chapadão do Sul André Luiz Toro Mato Grosso Da São Corrado A boiada de Paranaiguara Viajou o Flávio Júnior De Chapadão do Sul É com você Pessoa do Brasil Campeão de Jales E Carneirinho Faz uma grande montaria E com essa parada Ele vai passar a liderar a competição Já que ele entrou na terceira colocação E no segundo pulo Ele teve que fazer Uma manobra bem difícil Para conseguir ficar centrado em cima do Toro A partir do segundo pulo Ele manteve o bom posicionamento Não afastou da corda Hora nenhuma E com essa parada Chega a maior nota do rodê até agora Empatado 90 pontos Ele é o líder da competição Ele é um forte candidato A ganhar o título de Edea No ano de 2024 E esse Toro derrubou ontem O campeão de Barretos E o Gleitson Que vem de longe Chapuri no Acre Quase na divisa Do Brasil E ele é sabe montar em Toros Olha o que ele faz Hora nenhuma Ele consegue se posicionar E ele mantém centrado Em cima da corda Posicionado para o sucesso Vai ser avaliado Vão fora Daniel Vão fora menino Santa morrindo boi Ajeita a torna americana Prefeitura de Edea Com a força do povo Administração 21-24 Abriu a porteira lá O Toro é duro O Goião é duro O Goião é sacudido Deixa o palo roubar Deus acionou Cadê o povo? Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Goião no Diúmas Daniel Batista de Lima Com o Boa Pinta da São Corrada Com você PC do Brasil É o terceiro touro que ele monta E a segunda parada O campeão de barreiras Ele teve que desenvolver Um formato novo que ele montar Depois que ele foi campeão de barreiras Por conta da contusão no ombro E ele desenvolveu uma habilidade Ele monta com as duas mãos Ontem ele montou com uma mão Hoje montou com a outra Olha o braço Ele é diferente dos outros atletas Ele tem que abaixar o braço E o Salmo Vidas já carrega ele na arena Porque ele sentiu o ombro O animal Boa Pinta É um touro bem empilador Que forçou muito ele E agora chegou a maior nota da competição Duas paradas Duas montarias de 90 90,50 Nós somos ACR Amém